O rosto descontraído destas crianças revela a emoção que viveram no momento em que visitavam o Museu da História. Mesmo sem poder usar a palavra para exprimir seu sentimento, é visível no rosto dos petizes que este dia ficará marcado na sua memória. Senti-me muito feliz com a visita, porque vimos que a inclusão das crianças, apesar de serem crianças especiales, eles também merecem os mesmos direitos como crianças normais. Então, ter nos recebido daqui a uma hora. Aprenderam muito, nós também as mães aprendemos muito. Agradecemos por isso. Para o Museu da História e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, organizadores deste evento, esta visita vai ajudar a lutar por uma sociedade cada vez mais inclusiva. Com este convite, com esta visita, o museu quer mostrar à sociedade que não está alheia à situação, às crianças que infelizmente padecem ou necessitam desses cuidados especiais, e convidar aos demais atores da sociedade para que abracem a causa e juntos lutemos por uma sociedade inclusiva. A motivação em convidar esta cooperativa é pelo facto dela insistir e estar a lutar por uma causa nobre, que é a inclusão das crianças que necessitam de cuidados especiais. Espera-se que esta visita seja um estímulo para a aprendizagem. Vai mudar sim, porque acho que vocês puderam ver que algumas crianças acabam percebendo alguma coisa, não é? Tem algumas crianças que no início sentiram medo, tem outras que acabaram ficando felizes. Então é o que eu digo, elas também precisam ver. Não precisam necessariamente de falar, mas só o facto de verem, não é? Já muda qualquer coisa. É mais um estímulo que elas estão a receber. O momento não foi só especial para os petizos, mas também para os colaboradores do museu. Para nós, o Museu de História Natural é uma honra, é um privilégio, tendo em conta que estamos a falar de crianças que necessitam de cuidados especiais, mas que no entanto elas têm vida, fazem-se presentes no nosso contexto social. No entanto elas não podem ser excluídas da apreciação, de terem um dia de lazer nesta nossa casa. Esta visita surge numa altura em que a educação inclusiva em Moçambique ainda é emergente.